Oi gente, então hoje eu vim gravar um mini vlog, não, hoje eu vim gravar pra vocês, digamos que um vídeo de eu tentando aprender a andar de patins, que vai ser muito difícil pra mim, né, que eu vou até andar aqui no estacionamento, porque se eu for na rua eu vou tropeçar, bom, aqui eu também posso tropeçar e muito, né, mas na rua é bem mais provável do eu cair. Mas então, eu tô colocando aqui o patins e a tornezeleira, pra depois botar os outros equipamentos, quando que eu já estiver todo equipado eu volto com vocês. Gente, eu tô toda equipada aqui, com muito medo, mas quem nunca teve medo, né? Ai gente, vamos lá? Ó gente, depois eu vou fazer o Lucas andar de patins também, tá? Não é, Lucas? Vai sim. O Lucas tá com brecha. Gente, tá sendo mais difícil do que eu pensava, né? Ela já tá querendo desistir, gente. Começou agora, a primeira aula dela, ela já tá querendo desistir. O que vocês falam pra ela? Desiste ou não? Conta aqui embaixo, não. Conta aqui embaixo, como foi a experiência de vocês aprenderem a andar de patins. Se vocês já puseram patins e já foi andando, ou se vocês tiveram todo o processo que a Júlia tá tendo. De ajuda, querer cair, não conseguindo se segurar, né Júlia? É, gente. Eu tô conseguindo quase nem me segurar, não sei o que isso vai dar. Bom, vão ser muitos tomos pela frente, mas vou tentar aprender, né? Vai tentar? Vou. Aê! É legal, não é? Sua mãe, Júlia, primeira vez que ela colocou patins, quando eu era mais nova, minha mãe me deu um patins, era daqueles in-line. Eu nem quis saber da tornozeleira, nem da cotoveleira, meu filho. Eu peguei e andava mesmo. A gente tem... Não é verdade, mãe? É verdade. Ah, viu? Minha mãe tá confirmando. É verdade. Ó o Brad embaixo, viu Lucas? Decicleta, né mãe? Eu caía, levantava e ia. Então vamos lá, Júlia, a gente vai conseguir, com fé em Deus. Gente, a gente veio aqui na pracinha passear um pouquinho com o Brad. O Brad, né, Júlia? E o que aconteceu, Júlia? Você guardou patins, né? Júlia de máscara, o Lucas de máscara, o pessoal jogando, sei lá, que é isso, o tênis, eu não. E o Brad todo feliz. A gente veio andar um pouquinho, gente, porque a gente tá cansado de ficar dentro de casa e a pracinha ali é a nossa casa e aqui é a pracinha. Júlia de máscara, o Brad. O Brad, tá gostando? Brad? Brad? Gente, já fomos assim, já voltamos. E agora a gente tá aqui, né? Tô com o meu primo aqui. Oi. Quero encher fazer brigadeiro. Então vamos lá? Bom, eu ensinar a minha receitinha da minha avó e da minha mãe, né? Mas não tem o chocolate 70% pra fazer, então a gente vai fazer com o Nescau mesmo, tá? Mas aí outro dia a gente ensina pra vocês, tá? Bom, vocês vão precisar de uma panela, né, óbvio. Um pratinho, ou pode ser uma vasilhinha pra botar o brigadeiro também, uma colher, Nescau, ou pode ser 70%, chocolate 50%, fica melhor ainda. Mas como eu não tenho, a gente vai usar Nescau. Lente condensado. Bom, gente, eu prefiro o da moça, porque eu acho que fica mais gostoso. Mas podem usar esse daqui também. Fica quase a mesma coisa. Quando não tem outra marca na vida. Sim. E o que, Lucas? Manteiga comum com sal. Vocês podem usar sem sal também, ou margarina, tá? Que dá uma mesma coisa, mas... Mas minha mãe prefere botar manteiga com sal pra tirar muito doce. Dá uma quebrada no doce do leite condensado. Sim. Então? Então, vai, Lucas. Vou botar leite condensado. Ó, gente, que delícia. Vamos ver se não foi muito. Pronto, gente. A gente já colocou o leite condensado. Ó, que delícia. Agora a gente vai botar o Nescau. O Lucas vai botar o Nescau. Quatro gelas cheias? Sim. Então, eu vou botar aqui e vem cá. Quatro gelas cheias. Uma. Duas. Três. E quatro. Bem cheia. Ó. Agora, gente, uma colher de manteiga. Cheia, hein? A manteiga pode ser de qualquer marca. Beleza. A marca pode ser da sua preferência. Pode ser da água. Pode ser da água. Aí, agora, vamos misturar. Gente, o Lucas vai abrir a porta pro meu pai. Aí, agora, a gente vai levar ao fogo baixo. Lembrando que tem que ser ao fogo baixo pra não queimar o brigadeiro e mexendo sempre. Gente, o prédio correto. Gente, a minha mãe, ela tá aqui me olhando, tá? Mas, mesmo assim, vocês têm que segurar bem firme a panela. Pra não ter perigo de cair, né? Sim. Aí, vocês vão mexendo o brigadeiro até ele ficar bem durinho. Mexendo, mexendo, mexendo. Aí, depende da consistência que a pessoa quiser, né, filha? Se ela quiser ele molinho ou mais duro, tem que deixar um pouquinho mais. É, sim. Você quer comer de colher? É. Então, tem que deixar um pouquinho mais. Tá ficando quase bom, gente. Lula, dizem que, eu fiquei sabendo uma vez, que fica bom, que já tá bom, já tá ótimo, pra ponto de brigadeiro mesmo, de peça, é quando faz o mar vermelho. Deixa eu te ensinar. Quando você passa assim, ó, ele abre, ó, abre e fecha, abre e fecha, tá vendo? Ah, então tá bom, gente. É, acho que sim. O que você vai fazer agora? Agora, vamos esperar a brigadeira esfriar, enquanto que a gente joga um pouquinho. Pronto, gente, a brigadeira está aqui, bem lindo. E agora, vamos esperar esfriar. Então, gente, nós vamos encerrando o vlog, por aqui, comendo aqui de brigadeira. Ficou bom. Super bom. Ficou muito bom, gente, quase receitinha. E bom, eu espero que você não tenha gostado, se gostaram desse seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e beijos e tchau, tchau. Tchau.